Eu estava na Tailândia, em Bangkok, e em Bangkok há uma zona muito conhecida, que é uma rua conhecida pelo turismo sexual. E nessa rua há vários clubes em frente, uns aos outros, e eu apresso-me a entrar num desses clubes, era um clube de strip, e estamos a falar do oásis do striptease, ou seja, não é um varão, estavam 10 varões com 10 mulheres a dançar ao mesmo tempo, mas com um pormenor elas não tinham mais do que 14, 15 anos. Então, todos os homens têm aqueles grupos de WhatsApp para partilharem coisas ilícitas e proibidas, e eu quis muito registrar esse momento, então tirei o meu telemóvel para registrar o momento, e assim que eu tirei o meu telemóvel, dispara a luz de flash, e o que é que acontece? Todas as tripas pararam a apontar para mim que eu não podia estar a fazer aquilo, e depois um segurança veio ter comigo a dizer, erase the photo, erase the photo, e eu super atrapalhado, apaguei a foto, acabei de beber a minha bebida, estava com a minha namorada da altura, e assim que nós estamos a sair do clube de strip, tocam-me assim nas costas a dizer, és o Ângelo, eu sou teu fã, posso tirar uma foto contigo? Foi a minha experiência em Bangkok.